Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula? Mas antes disso, vamos relembrar os dias da semana. Sete dias a semana tem. Quando um vai, o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então vamos para o nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 5 do mês de julho, que é o sétimo mês do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim. Segunda-feira, dia 5 do sete de 2021. Uma excelente aula para vocês!